Meus queridos amigos, estamos vivendo tempos realmente proféticos, eu sempre falo pra vocês que estamos no meio de grandes processos de cumprimento de profecias finais. Emmanuel Macron, mais uma vez, tomando protagonismo, aparece agora pedindo, não é a primeira vez, uma nova ordem internacional e também a paz. Mas não só isso, mas pra atingir a paz precisa do que? A solução de dois estados. Vocês lembram que logo quando começou esses conflitos ali na região de Israel, esses recentes, um pouco antes daquele 7 de outubro, triste 7 de outubro que aconteceu em Israel, eu falava, olha, estamos por um passo, um tris de que essa paz, esse acordo seja alcançado. Mas ainda não era o tempo, nesse ponto eu estava enganado, porque eu achei, olha, está chegando, não vai ser sobre este poder que hoje está nos Estados Unidos da América. A etapa dele já está sendo cumprida. Agora vem a outra etapa, vem o outro lado, aonde esse objetivo final vai ser alcançado. E é por isso que Israel está agindo como está agindo hoje. Acabou a paciência, acabou a brincadeira, está indo pra cima e eliminando geral dos inimigos deles que sempre atormentaram a terra. Porque após isso, vem a paz e segurança. Gente, está chegando esse momento. Eu quero compartilhar com vocês, então, essas duas matérias de um site que eu gosto muito e vamos analisando juntos, combinado? Dê um like, se inscreve no canal e ative as notificações pra você não perder os próximos vídeos. Na imagem, o presidente Emmanuel Macron e Mahmoud Abbas, da Palestina, certo? Gente, só lembrando aqui, rapidinho, aproveita aí que no primeiro link está a minha rifa. Se você não está participando ainda e se você já está, dá pra você também ter mais números. Mas, olha, participe aí da minha rifa. Daqui a alguns dias, no próprio canal, vai ser anunciado aqui o vencedor numa live, tá certo? E eu vou dar a premiação ao vivo. Se a pessoa escolheu o Pix, eu vou fazer na hora. Ou se ela escolheu o iPhone 15, aí tem que esperar chegar na casa. Mas você vai poder escolher entre o iPhone 15 e um Pix de R$6.000, isso mesmo. Eu mesmo vou fazer esse pagamento. Você vai ver lá chegando a notificação de Renato, tá bom? Então, participa aí no primeiro link na descrição, cada número 35 centavos. Mínimo de 15 números. Dá R$5,25, tá bom? Boa sorte no final do vídeo. Eu falo mais. O presidente francês Emmanuel Macron apelou para uma nova ordem internacional. Ou seja, uma nova ordem para o mundo. Durante o seu discurso no Encontro Internacional da Paz, de Saint-Legidio, em Paris. E falou em repensar as relações com a Rússia no meio ao conflito que está acontecendo. Bem, foi uma semana muito movimentada para o presidente Emmanuel Fracom. É, me chamar de Fracom, ó. É verdade, né? Fracom. Primeiro no Encontro Internacional, lá para a Paz, né? No dia 22 e nas Nações Unidas, em Nova Iorque, no dia 25. Então, ele primeiro em Paris, depois em Nova Iorque. Na primeira reunião, ele expôs sua visão para uma nova ordem mundial. E na segunda, seu chamado repetido para a solução de dois estados para os palestinos. Bom, lá em Apocalipse 17 e 17, eles colocam até aqui. Eu gosto muito desse site que eles colocam as passagens bíblicas, né? Pois Deus colocou em seus corações para cumprir a sua vontade, para concordar e dar o seu reino à besta. Até que as palavras de Deus sejam cumpridas. Bem, então aqui vamos à notícia em si. Em cima ali fica um comentário. E eu tenho uma outra notícia para te mostrar também. Macron apela para a nova ordem mundial em Paris e uma solução de dois estados. O presidente da França, desde 2017, disse que queria uma nova ordem para manter a paz no continente e em todo o mundo. Então, ou seja, a ordem pelo caos. O mundo foi inserido nesse caos agora que está. E qual é a solução? Precisamos de uma nova ordem. Vocês entenderam, gente? Tentamos caminhar com esta comunidade política europeia, mas teremos de pensar numa nova forma de organização da Europa e repensar a nossa relação com a Rússia, disse ele. Da mesma forma que disse que temos que construir uma nova ordem internacional. É, sem dúvida, o maior desafio do momento para a nossa ordem, porque a nossa ordem hoje é incompleta e injusta. Então, ele troca o mundial agora por internacional para não dar uma conotação daquelas teorias que vão se confirmando. Ele acrescentou, precisamos de pensar no mundo de uma nova forma. É necessário ter em conta a realidade geográfica da Europa, que não se limita à União Europeia ou definitivamente à OTAN. Precisamos pensar em uma nova forma de organização da Europa e repensar as relações com a Rússia no futuro, bem como a paz neste continente. A comunidade internacional deve evidenciar a vontade política para garantir uma solução de dois estados para resolver o conflito Israel-Palestina. Emmanuel Macron. Olha aí. Então, ele está pedindo o quê? Precisa nascer um novo estado. Precisa o acordo de paz ser assinado. E é o que eu venho falando para vocês, gente. O que está acontecendo? Olhar aí para a figueira. O que está acontecendo agora envolvendo o estado judeu não é à toa, tá? Não é à toa. Por que que agora eles estão atuando dessa forma tão incisiva, estão indo para cima, estão fazendo isso? Porque chegou o tempo. É isso que eu estou dizendo para vocês. Teve uma mudança aí brusca de comportamento, não teve? Não é à toa. É a preparação do caminho. Eles estão pavimentando o caminho para o momento que chegar de assinar o acordo que está muito perto, as coisas estejam resolvidas. E esses empecilhos já não existam mais. Vocês entenderam? Então, é isso que eles estão fazendo nesse momento. E na visão deles, né, dos judeus, eles estão pavimentando o caminho para o Messias que eles estão aguardando. Estão entendendo? Então, esse acordo será anunciado muito em breve, mas muito em breve. Eu acredito que já nesse ano que vem, 2025, ao passo que as coisas estão neste ano de 2025, tá? O presidente francês observou como a nova, como a ordem mundial atual foi criada após o segundo conflito mundial, né? E que é incompleto, porque não levou em conta as mudanças climáticas, a revolução tecnológica ou outras mudanças mundiais futuras. Macron disse que um novo modelo é necessário ter em conta a igualdade de representação para todas as nações europeias e considerar táticas de construção de paz mais amplas. O porta-voz presidencial da Rússia, Dmitry Peskov, respondeu ao discurso de Macron, dizendo, né? Obviamente, como a arquitetura de segurança da Europa está a mudar aos trancos e barrancos, é necessário construí-la de novo. Todo o sistema de relações internacionais está mudando, disse ele, de acordo com a agência de notícias russa Taz, né? Peskov também teria enfatizado que a construção de uma nova ordem mundial seria de particular interesse para o Kremlin, pois garantia aos russos interesses legítimos de segurança. O que isso significa aqui? Não, precisamos envolver todos, todo mundo precisa estar envolvido, precisa redefinir tudo. Um governo. Não é que vai deixar de existir todos os governos e ter um só, não. É que eles vão se submeter a esse líder. Você está entendendo? Está nascendo. Macron inicialmente recebeu críticas por seus comentários sobre a Rússia, especificamente quando ele disse não devemos humilhar a Rússia para que, no dia em que os combates cessarem, possamos construir uma rampa de saída através de meios diplomáticos. Ele disse isso em 2022, tá? Bom, agora recente, né? Na ONU ele fala, ele adverte contra a expansão do conflito ao Líbano e pede o Estado palestino. Então agora que ele pede, ó. O segundo dia da Assembleia Geral da ONU foi dominado por preocupações sobre a escalada do conflito em Gaza e o potencial conflito se espalhando pelo Oriente Médio. O presidente da França, Macron, criticou os israelenses que prolongaram a campanha militar em Gaza, alertando contra a expansão das operações no Líbano, que agora está indo cada vez mais fundo, né? Ele enfatizou a importância da diplomacia para proteger os civis e evitar uma escalada regional, também pedindo o estabelecimento de um Estado palestino. O presidente ucraniano Zelensky buscou apoio contínuo contra a invasão da Rússia, mas as discussões permaneceram em grande parte focadas na crescente ameaça de conflito do Oriente Médio. Bom, a gente falava sempre sobre Gog Magog, muitas vezes, né? Um dos conflitos finais que nascerá, né? E que uma das nações que vai estar junto de Gog Magog, que faz parte disso, é a Rússia. Não entender de muitos, seria a Rússia. Agora, com o que Israel está fazendo nessa campanha no Líbano, e tirando aí, eliminando todos os líderes, né, do grupo que lá está, a Rússia não gostou nada de que o líder lá, Supremo, foi eliminado. E já fez uma ameaça contra Israel. Então, em algum momento, isso ia acontecer. Essa virada de pensamento russo e contrário a Israel. E isso já é a preparação para quando, lá na frente, esse conflito final acontecer, gente. Então, veja, as coisas vão se encaminhando e se desenhando e tomando cada qual o seu lugar, tá? Emmanuel Macron apela para a nova ordem internacional, para levantar na Europa e trazer a paz global pela força, né? Então, tem até, eles fizeram um podcast, né, no site. Esse site é o Now The End Begins, então quem fala inglês aí e quiser acompanhar, né? Então, isso daqui, gente, é o que a gente tem que dar ênfase, né? Ele pediu a solução de dois estados. Então, vai ter que ter o quê? Um acordo com Israel. E tendo esse acordo com Israel, é o quê? O acordo de paz final, que vai ter a Arábia Saudita, né, junto ali, tá certo? Bom, sobre este episódio, eles falam assim, né? Se você estava procurando eventos proféticos do fim dos tempos, essa semana, você os tinha em todas as frentes. Tem sido uma semana muito movimentada para o presidente francês Macron. Primeiro, no evento internacional da paz, em Paris, no dia 22, e depois, em Nova York. Na primeira reunião, ele expôs sua visão para uma nova ordem mundial. Em segunda, seu chamado repetido para uma solução de dois estados, para os palestinos. Macron também exigiu um cessar-fogo imediato no Líbano, onde Israel está atuando e tentando eliminar todos lá daquele grupo, né? Também, muitas atualizações das próximas eleições, tal, tal, tal. Então, eles falam sobre isso nesse podcast aí, que tá muito importante, gente. Então, meus caros amigos, é o que eu venho falando para vocês. Nós estamos diante, né, de eventos finais. Essa é a verdade, né? Estamos vendo todo o desenrolar disso diante dos nossos olhos. E a gente tem que, a gente tem que estar muito atento a cada passo que está sendo dado, cada coisa. E muitas pessoas ficam assim, ah, mas não acontece, não acontece. Está ocorrendo, como eu venho falando nos meus vídeos. Está acontecendo diante dos nossos olhos, só não vê quem não quer, tá certo? Só quem não quer. Então, gente, o Macron vai ter um papel crucial nisso tudo. Essa é a verdade. E ele está assumindo cada vez mais esse papel aí nos seus tempos finais à frente da presidência da França, tá? Bom, participa aí da minha rifa. Primeiro link na descrição, você vai poder ganhar um iPhone 15 ou 6 mil reais no Pix. Lembrando que aqui no canal já foram quatro pessoas que venceram. E todos lá no meu Instagram, tudo registrado, tudo certinho, tá? Então, você tem essa chance aí de vencer também. Como eu participo, Renato, é 35 centavos o número. É o primeiro link na descrição aqui do vídeo. Que você clica, você vai aqui para esse link que está na sua tela. Aí você vai poder ver esse vídeozinho meu que está ali, curtinho, apresentando. Ou a foto aqui, tá? Você escolhe aqui 15 números ou mais. Você pode ir adicionando com os botões aqui, tá vendo? Aí está aqui o valor. Por exemplo, 95 números. Dá 33 reais e 25 centavos. Você tem 95 chances de ganhar, olha só. Clica em participar, nesse botão laranja. Clicou em participar, na próxima tela coloca os seus dados, faz o pagamento dos seus números. E aí, guarda os seus números que você vai receber. Só esperar o dia agora, tá certo? Boa sorte aí. Deus abençoe todos vocês. Deixe um comentário sobre tudo isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.